Pessoas que não compartilham o conhecimento. Entenda de uma vez por todas o porquê você não compartilhar informações pode acabar com a sua carreira. Não só a sua carreira, mas outros aspectos aqui que eu vou te mostrar nesse vídeo. Esse vídeo aqui vai ser mais um bate-papo curto e objetivo, sem enrolação, beleza? Vambora lá para o vídeo para a gente não perder tempo. No ambiente de trabalho é comum encontrarmos pessoas que têm receio ou medo de compartilhar informações. Essa relutância, essa resistência pode ser motivada por vários fatores, diferentes fatores. E pode afetar negativamente, na verdade afeta negativamente a dinâmica da equipe e acaba destruindo o ambiente colaborativo. Um dos motivos mais comuns para não compartilhar o conhecimento é o medo. Medo de compartilhar informações. Em um ambiente de trabalho altamente competitivo, as pessoas podem entender que ao compartilhar o conhecimento, ideias, acabem dando vantagens ao colega ou até mesmo perdendo a sua própria relevância. Essas pessoas que têm esse medo não enxergam que compartilhando a informação, ensinando, elas são observadas e avaliadas positivamente, trazendo benefícios sem medidas para sua carreira. Mas não, preferem não compartilhar. Esse medo pode levar ao isolamento e à falta de colaboração entre os membros da equipe. E falta de colaboração quando se trabalha em um time de colaboração, um time totalmente colaborativo, é um tiro no pé. Sua carreira certamente vai ladeira abaixo. Outro fator que eu queria compartilhar aqui, que contribui do recinho de compartilhar informações, é o medo de ser julgado ou criticado pelos colegas que têm mais experiência, ou superiores. Alguns funcionários têm medo de serem vistos como incompetentes ou burros, ou terem ações e ideias descartadas ou ridicularizadas. Esse medo pode inibir a comunicação aberta e prejudicar o fluxo de informações vitais para o progresso da sua carreira na empresa. Então, tome cuidado com isso. Outra coisa do medo de compartilhar informação ou não compartilhar informação é a falta de confiança. E também ele pode ser um fator por medo também de compartilhar informação no meio de trabalho. Vou explicar melhor. Se os funcionários não confiam uns nos outros ou na liderança, é natural que hesitem em compartilhar seus conhecimentos e experiências. A ausência de um ambiente de trabalho seguro e transparente pode levar à cultura de desconfiança dentro da equipe, minando a produtividade e o crescimento coletivo. E para superar esses mitos e promover um ambiente de trabalho saudável, é fundamental estabelecer uma cultura de confiança e colaboração. A liderança deve incentivar a comunicação aberta, valorizando as contribuições de todos os membros da equipe, criando um espaço seguro para compartilhamento de ideias. Além disso, é muito importante, é fundamental você fornecer treinamentos sobre segurança, sobre timidez, sobre coisas que vão agregar aos seus softwares e skills. Para os funcionários se sentirem mais confiantes ao compartilhar informações. Ao promover uma cultura de transparência e colaboração, as empresas podem desbloquear potenciais inimagináveis em seus funcionários e colaboradores e alcançar melhores resultados em equipe. Por isso, em vídeo é isso. Falou e valeu!